Se você voltar pra mim Juro vai ser diferente Não vai ter mais bebedeira Nem cachaça a noite inteira No bar da frente Se você me perdoar Faça o que você quiser Basta apenas me pedir Que eu não vou desculpir Por você eu vou mudar Eu vou mudar de barra Eu vou mudar de barra Faço tudo por você Só não deixo de beber Mas juro que eu vou mudar Eu vou mudar de barra Eu vou mudar é de barra Faço tudo por você Só não deixo de beber Mas juro que eu vou mudar Se você voltar pra mim Juro vai ser diferente Juro vai ser diferente Não vai ter mais bebedeira Nem cachaça a noite inteira No bar da frente Se você me perdoar Se você me perdoar Faça o que você quiser Basta apenas me pedir Que eu não vou desiludir Por você eu vou mudar Eu vou mudar de barra Eu vou mudar de barra Eu vou mudar é de barra Faço tudo por você Só não deixo de beber Mas juro que eu vou mudar Eu vou mudar de barra Eu vou mudar é de barra Eu vou mudar é de barra Faço tudo por você Só não deixo de beber Mas juro que eu vou mudar Eu vou mudar de barra E olha só